eu sou o Alexandre Matias esse é mais um Centro S Word o programa que eu inventei pra comentar agora, a quarta temporada na verdade esse programa foi criado ainda em 2020 quando eles estavam exibindo a terceira temporada e quando eu criei o meu canal no Youtube, um dos primeiros programas que eu inventei com essa sanha de comentar episódio a episódio à medida que a série vai passando, algo que eu já faço aí há um bom tempo, tanto por escrito quanto por comentando lógico, eu fazia com o Ronaldo Evangelista há mais de 10 anos pois é, Centro S Word tem a mesma pegada em cada episódio, logo depois eu falo sobre o episódio da semana passada já antecipando o episódio da próxima semana, estou falando agora da quarta temporada dessa série maravilhosa feita pela Jonathan Nolan e pela Lisa Joy uma série que já está na história da televisão norte-americana e também no panteão da ficção científica moderna especificamente por ela colocar datas no futuro, que é uma coisa que a gente não estava mais colocando precisa a segunda década do século começar a avançar para a gente se ligar que boa parte dos futuros previstos no passado já estavam chegando perto aquela coisa de 2019 do Exterminador do Futuro 2021 do Lady Hunter não vou lembrar certinho o nome está relacionado a o que mas o fato é que o Ashworth começa a cogitar e vai falar de 2060 2100 e pouco e tal mas não é por causa da discussão isso é importante na verdade como toda boa ficção científica ela pega elementos futuristas para discutir questões que estão acontecendo agora e joga questões de cunha existencial partindo aí da obra do Michael Critico que virou o filme originalmente e virou essa série que ao contrário do filme ela é protagonizada por uma mulher que é uma coadjuvante a personagem da Eva que é a Delores que nessa quarta temporada surge como Cristina e nesse episódio especificamente a gente escolhe uma coisa sobre ela que determina os rumos da série nesse penúltimo episódio mostrando que no último episódio ao fechar essa quarta temporada a gente pode estar indo para um lado completamente diferente lembrando que se você está aqui sabe que eu vou comentar o episódio passado portanto se você não assistiu sai daqui agora se você não quiser saber de spoilers e além disso tem outros programas no meu canal assine o canal e aperte o sininho para saber quando tem novidades por aqui Metanoia que é o sétimo episódio da quarta temporada ele dá uma reviravolta na história de uma forma tão brusca e impensável que faz com que a gente cogite que até que essa quarta temporada não seja totalmente um tempo de verdade parece com que a gente está vendo uma grande simulação dentro de uma simulação que pode cumprir os verdadeiros segredos por trás do que aconteceu com o parque uma vez que os robôs saíram do parque essa saga a gente começou a ver na primeira e na segunda temporada na terceira temporada a gente entra em um momento fraco da série é uma temporada muito aquém do resto das duas primeiras infelizmente a quarta temporada sobe o nível novamente embora tenha uma série de referências na terceira temporada que se ela não tivesse acontecido a série não poderia levar a discussões tão profundamente como estamos passando por elas agora então pensar em coisas tanto quanto o fato dos humanos poderem ser robotizados pelos robôs o fato dos humanos poderem ser reciclados a gente viu aí nos últimos episódios como o Caleb foi sendo recriado a cada episódio o personagem do Aaron Paul cada hora o cara renasce porque a Charlotte Hale que é a deusa desse universo a gente viu um episódio inteiro dedicado a chatice de ser deus ela tendo que conviver com o fato dela poder fazer tudo e tudo que ela quiser ela consegue uma coisa muito parecida com um ser humano nesse episódio agora a gente viu inclusive ela sendo confrontada pela própria May num dos grandes momentos da série com o fato de que apesar dela se dizer muito melhor do que os humanos ela se comporta como um ser humano e que acaba tendo uma uma relação com uma série de outras coisas que acontecem nesse episódio mas mostra que por mais que os robôs sejam uma uma espécie de criação né uma espécie de continuação da raça humana eles não necessariamente são uma evolução no sentido de melhora eles têm uma série de novas capacidades mas o fato de eles terem a consciência sobre si acaba fazendo com que eles cometam os mesmos erros que os seres humanos então por mais que eles possam ser mais poderosos mais fortes mais imortais inclusive do que os seres humanos eles acabam caindo exatamente nos mesmos erros que os seres humanos fizeram a gente está vendo aos poucos eles construindo aí uma nova civilização que nesse episódio a gente viu uma evolução inclusive desses robôs sem rosto que já habitavam a temporada ter esse novo universo que ele está sendo apresentado essa cidade parece Nova York mas não é propriamente Nova York esses robôs sem rosto já estavam aí como personagens cada vez mais frequentes e a gente viu um robô sem braço agora sem rosto e sem braço que era para onde a própria Charlotte ia transplantar a sua consciência tirar a tal da pérola que é a bola que sintetiza toda a consciência robótica e colocar essa bola nesse corpo que não tem nem braço uma espécie de imensa pelo próprio fato dela manter o braço queimado depois do acidente que ela teve no final da terceira temporada o atentado melhor dizendo mas o fato é que ela é intercedida nesse momento pela chegada da Maeve que foi restaurada pelo Bernard e os dois invadem aquele momento ali da da represa que é onde tem uma série de servidores que a gente sabe logo no começo do episódio são os arquivos do como é que é o nome do divine sublime que é o céu dos robôs quando os robôs morrem eles vão para esse paraíso esse mundo que eles podem ser o que eles quiserem né versão cibernética do céu católico e eles esse céu está armazenado em servidores que ficam exatamente na represa que a gente viu no começo do primeiro episódio a gente tem um embate entre a Charlotte e a e a Maeve o grande momento ali das duas se encontrando e quebrando o palco a série ficou muito belicosa né desde a terceira temporada a gente está vendo cada vez mais essa coisa de lutinho e tal que é legal mas tipo pô não estou nessa para ver lutinho mas o fato é tem a luta das duas que é cortado de um jeito completamente inusitado quando o William aparece e taca bala primeiro na cabeça de uma depois na cabeça da outra e assim tira duas das principais personagens da temporada de cena logo depois ele encontra com Bernard que durante esse trajeto aí junto com a Maeve logo depois que ele se separa da Maeve ele vai ver lá os mapas da cidade ele vai jogando algumas coisas no caminho como se estivesse plantando algumas pistas para alguém que possa vir depois e o William vai lá e mata o cara não sem antes a gente saber que o William que matou tanto a Maeve quanto a Charlotte quanto o Bernard ou seja três personagens cruciais da série morrem com um tiro na cabeça no penúltimo episódio dessa série os três são mortos pelo clone do William que por sua vez tinha acabado de matar o William humano o William humano quando depois de provocar o William robô os americanos estão chamando de William porque é o o cibernético William de onde eu li como eles colocaram isso mas enfim o pionic William o fato é que essa versão androide do William mata a versão original do William que era o personagem que atravessou todas as temporadas e ele morre sorrindo porque ele sabe que ele cantou uma ideia que é justamente o que o cara executou no final do episódio a gente tem finalmente o grande encontro da da Frank que é a filha do Caleb com o próprio Caleb um momento tenso porque o Caleb acho que é mais a manipulação da Charlotte mas logo depois que eles se encontram ah finalmente esse momento e como Stubbs estava junto com eles naquele momento fala mais importante do que encontro é o que acontece depois do encontro não sei se a Stubbs ou o Bernardo fala isso pra ela logo depois que eles estão saindo o William manda uma mensagem a partir da antena pra toda a raça humana se atacar uns aos outros até que não sobe ninguém e fala assim ah finalmente vou dar sentido pra vida dessas pessoas vocês querem sentido então pronto todo mundo tem que matar uns aos outros e a gente vê duas cenas acontecendo ao mesmo tempo primeiro que é justamente o Stubbs a Frank e o Caleb conseguindo escapar né dessa carneficina que começa a rolar que as pessoas começam a se matar e também o Ted com a Dolores e aí tem um ponto específico que eu acho que é o ponto crucial do que vai acontecer com a Dolores a Dolores aos poucos começa a perceber que ela é um robô ela chega nesse momento é um dos principais momentos desse episódio quando ela resolve se matar então ela se afunda na banheira e fica ali esperando que a água invada os pulmões dela e eu não sei se a água chega a invadir porque ela percebe que não vai acontecer aquilo ela abre os olhos embaixo da água uma cena maravilhosa que você vê tipo é eu não vou morrer e ela levanta num gesto parecido com aquela cena que tem na abertura quando os androides começam a receber as capas de pele para parecer humano então tem uma uma referência a isso esse momento que ela levanta da banheira e a partir dali ela começa a entender que ela pode manipular aquela realidade que aquela realidade que é uma novela de ficção é uma novela simulada não é uma cidade de fato a gente acha que ela é habitada por robôs humanos robotizados mas pelo jeito são todas criações digitais virtuais a gente está vendo principalmente esse conceito do ciberespaço entrar em Westworld agora por mais que tivesse essas referências que o próprio Sublime fosse uma referência disso mas a gente está vendo isso e aí ela e o Ted começam a andar pela multidão está atacando uns aos outros e ninguém ataca ela e ela está injuriada como assim me expliquei o que está acontecendo aí então esse mundo é real mas você não é aí toca The Man Who So The World do David Bowie nos raros momentos que a série usa músicas mesmo em vez de versões tocadas ao piano que é o mais comum deles fazerem a cena entra maravilhosamente bem justamente na última cena que é quando o William deixa aquela central ali da torre e a torre explode meio que sintetizando o fim daquele universo o que quer dizer que a Dolores ou melhor a Cristina que é o personagem que a Dolores não é real ela tem ela interage com algumas pessoas porque naquele momento que ela está saindo ali na rua ninguém parece que vê ela ela fica meio injuriada com isso porque as pessoas estão se atacando umas às outras e ela está caminhando e ninguém simplesmente nem em tédio e ela interagiu com outras pessoas teve aquele logo no primeiro episódio tem um cara que aborda ela e fala pra ela que ela está manipulando a vida dele e ele acaba se matando tem a amiga dela Maya quer dizer ilusão na região indiana e ela simplesmente desaparece nos últimos episódios tem o chefe tem o chefe dela tem alguns personagens do cara que ela tinha saído antes de sair com o Ted parece que a Charlotte consegue manipular ali o entorno da personagem da Dolores inclusive pra manter ela sobre o tempo todo sobre vigilância e como se ela realmente não existisse mas não sabe direito o que isso quer dizer embora eu acho que não tem a ver com a própria existência dela em si na verdade eu acho que ela é uma das pérolas que ela escapou que ela levou quando saiu da segunda temporada pra terceira então tem várias consciências da Dolores a gente sabe que estão em alguns a própria Charlotte é uma consciência desituada da Dolores mas a gente tem um momento em que a Dolores começa a ter essa consciência dela mesma e o clone do Homem de Preto o personagem vivido pelo o nome do cara agora na ponta da linha do nome do sujeito não é não vou lembrar mas o William e é é o que vai acontecer não especificamente nesse quinto episódio nesse oitavo episódio que é o último episódio que vai ao ar nesse domingo mas na quinta temporada que é o grande embate entre o William e a Dolores que é o que vem se desenvolvendo desde a primeira temporada tem alguns detalhes que acontecem também nesse episódio né por exemplo a Charlotte comenta que ela pode estocar humanos como se ela tivesse descoberto a a o fato de que os seres humanos não precisam mais se decompor como os robôs também não se decompõem né o que ela conseguiu o processo de mortalidade corpórea é isso é esse congelamento dos corpos que ela está querendo desligar a cidade né mas ao mesmo tempo mostra que ela criou ali uma um avanço tecnológico que coloca os seres humanos meio de igual para igual com os robôs é interessante isso mas a gente viu três personagens principais morrerem inclusive o próprio quatro a gente conta a versão original do William só que a gente não sabe direito se essa cidade aí onde isso aconteceu é uma cidade de fato ou é uma simulação eu acho que vão levar isso para esse lado e essa vai ser a grande revelação do último episódio tudo que a gente assistiu nessa temporada não acontece num ambiente em carne e osso acontece num ambiente digital e são transferências de consciências nesse universo que acabam criando todas essas aventuras que a gente viu aí nos últimos episódios e eu acho que essa vai ser a grande revelação e o que sobra é certamente a Dolores encontra o William a partir das pistas deixadas pelo pelo Bernard o Bernard manda um vídeo logo um pouco antes de do William entrar já é alvejado pela primeira vez e já dispara esse vídeo e ninguém sabe para quem certamente para Dolores vai ter esse momento da Dolores do mesmo jeito que em outras temporadas ela foi percebendo ganhando camada de consciência em relação a ela mesma ela vai ganhar mais uma camada de consciência junto com a gente e mostrando o que é esse mundo que elas estão vivendo que eles estão vivendo para ampliar a discussão para a próxima temporada não vejo a hora desse episódio final aparecer e por aqui me despeço desse penúltimo semquestro de 2022 até a semana tivê tivê tivê